Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de DripCraft. Nossa linda batalha de Minecraft com mods, Minecraft com vocês, com nossos amigos lindos, maravilhosos e gerosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, a gente lida lá na JPVP, vai lançar reformas na cidade. Isso mesmo, vamos reformar a cidade de DripCity, vamos deixar lá Tsunai bonita, porque pra quem não tá ligado, a nossa base está completa. A nossa base tem um interior bonito agora, ó, interior bonito, ó, tem, ó, cozinha, tem uma salinha aqui, ó, bonita, tem um hallzinho de entrada, salinha de máquinas, corredorzinho brabo, um quarto meu, um quarto do Arkin, e uma sala pra ir pra dimensão de mineração. Então, a minha base já tá boa. Sem falar do nosso porão, que tá mó da hora, mas eu já mostrei um bilhão de vezes em vários vídeos. Aliás, alguém devolveu a minha moto, então agora a gente tem uma moto, um kart e um triciclo roxo. Enfim, antes de começar qualquer coisa, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí, se inscreve no canal do Bando Lajota, vamos tentar chegar a 900 mil inscritos, falta pouco, falta, mas eu só vou conseguir se vocês me ajudarem. Então, deixa o gostei, se inscreve, e parece que o Nath queria falar com a gente, vamos lá ver o que o Nath quer. Opa! Natália! Luísa! Natália! Natália! E aí, Luísa? Como é que você tá, Luísa? Nossa, eu espero que o Luísa é um nome bonito, né? Ficou mó fofo também, né, mano? Mas vai ficar melhor ainda depois de hoje que eu te dar um presente, cara. Você vai me dar um Subaru STI 2021 azul tunado com 420 cavalos? Sim, e uma geladeira Electrolux com duas portas ainda por cima e com gelo. Para, 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 que eu vou infartar meus maiores sonhos do mundo, mas pode falar aí, o que que você é? Eu sou o quê? Não, o que que é? Eu falei errado! Ô Nath, desculpa, é que eu sofro de burro. LG, eu quero te dar muito presente, mas eu preciso extremamente da sua ajuda. Ah, me diga, Sr. Nath. Seria quase que meio que uma troca, então além do presente que eu quero te dar, eu vou te dar mais um para você me ajudar a fazer tal coisa. Eu preciso de três espadas para meio que terminar toda a minha coleção, que é as espadas do Marro, que é a Morgana, Clarente e qual que é a outra mesmo? A outra é a Caliburn. Isso, eu preciso dessas três espadas. LG, será que você consegue me ajudar a fazer essas três espadas, por favor? Tá bom, tá bom, vou ajudar, vou ajudar. Humilde. Ó, mas só porque eu sou humilde, tá bom? Tá bom, vai ser que até que fácil. Deixa eu pegar os itens aqui, olha. O primeiro item que a gente vai precisar é um bifinho. Vamos, bifinho, é para você? Meu Deus, um bifinho? O tamanho desse negócio? É o bifinho. E a gente vai precisar também de duas espadas de diamante. Deixa eu ver se eu vou ter aqui os diamantes para fazer para você. Se não chegar, eu tenho lá na base. Tá, agora, Sr. Nath, a gente vai ter que encantar elas. Encantar elas com o quê? Qualquer coisa, com o tanto que encante. Beleza, então. LG, vamos lá na... Hum, pior que minha fábrica de encantamentos está a maior... Só está funcionando? Então bora chegar lá, vou dar um jeito. Não é primeiro de tudo. Você está com fome? Eu? Não, por quê? Não está mais, está com 100% agora. Vamos lá? Ué, eu nem falei que eu estava! Mas encheu 100%, não foi? Ô, que que esse bagulho é? Estou querendo, hein? Ô, vou te contar um segredo meia-noite. Estou brincando. Essa aqui, LG, é a minha espada de chocolate, cara. Ela, literalmente, é melhor que o perfume da terra, é o melhor que tudo, porque ela não tem um cordão. Eu posso bater nas pessoas e curar 100% ou eu posso só comer ela. E aí eu fico com 100% de essa atração. Mas dá de, tipo, você colocar para a mochila comer ela infinitamente? Não tem como. Infelizmente, ela não é que eu curava desse jeito. É bad. Mas vamos embora. Mas ela é boa mesmo assim, é da hora, é da hora. Uhum. Bora entrar aqui agora. Onde está a minha fábrica de encantamentos? Ó, não precisa ser encantamento bom, não. Qualquer encantamento, literalmente, qualquer encantamento serve. Qualquer encantamento serve? Você tem XP? Eu tenho. Deixa eu ver aqui, cadê? Vamos lá. Ó, você tem uma espada de diamante de encantada aqui, só tem que reparar elas. Cadê? Tem? Ah, então perfeito. Só duas, só? Só duas. Reparando elas já vai dar bom. Cadê meu Estela e Estela? Deixa eu pegar aqui. Pronto, ele já está aqui. Tá, agora a gente vai precisar de dois diamantes e uma esmeralda. Dois diamantes e uma esmeralda, tá. E o martelinho do marrom. Deixa eu ver se consigo fazer aqui no seu sistema. Tá, ó, Knight, tá vendo esse martelinho que eu coloquei no sistema aqui? Hum, ok. Coloca um diamante do lado dele. Um diamante do lado dele. Um, dois, agora uma esmeralda. E tira o diamante. Ah, tá. Esse powerhead não sei o quê? Olha no sistema. Eu tenho tudo. Tem um pack de casa. Ah, tu tem mesmo, cara. O cara tá rico, hein? Não, fechou. Tá, agora vamos pra uma área que a gente possa fazer um ritual aqui que você tenha. Vixi, tá. Acho que pode ser... Acho que pode ser lá em cima. Cadê? Vai abrir um buracão. Tem que ser outra área. Vai abrir um buraco, meu Deus do céu. É... Tá. Vamos procurar um lugar aqui. Ó, Knightzão, é o seguinte. A gente pode escolher uma área qualquer aqui. O problema é que essa área aqui vai ficar muito feia. Só que a gente vai ter que dar uma podada nela. Mas o que acontece agora é que eu vou me machucar, vou abrir um círculo mágico, colocar dois diamantes e uma esmeralda. Cuidado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá. É, a gente vai ter que dar uma limpada nessa área que vai surgir umas coisas feias aqui no meio. Ou pode deixar também, vai de você. Não, vamos deixar. Depois que a gente saia ou não também. Mas beleza. Ou não, ou não. E pronto, Knightz. Juntei uma mana aqui. Toma ela aí. Toma ela aí. E o primeiro passo vai ser atacar a espada de diamante encantada lá dentro. Ok, qualquer uma. Tá, dá um pulinho. Pode pegar? Vai lá. É isso? Onde ela tá? Boa sorte. Meu Deus do céu. Tá escura, liga. Tá escuro, socorro. Ela boia. É, você vai ter que achar. Não, ela tá lá ficada no fundo em alguma parte. Ah, que maneiro, véi. Tá aqui, mano. Nossa, que top, véi. Achei. Bonitona essa espada. Boa, boa. Essa é a Caliburn. Agora, ela é uma espada sagrada. Vamos amaldiçoar ela? Ixi, tá. Não, é tua. Bota ela na mão e espada no bifinho do chão de novo. Tá. Dropar ele ou só... Não, clica direito. Bota a espada na mão de principal e sacrifica isso. Pô, sério? É. Ah, não é galinha, então... Deus! Aê, boa. Agora, você joga só outra espada de diamante aqui. Ok. Aí, ela vira Caliburn. Pronto, agora as duas bases você tem. Agora, falta a Scaliburn. Bom, Knight, agora está na hora de fazer a última espada do marromo. Porém, ela é complicada. Hum, tá. O que a gente precisa? Primeiro, mais uma espada de diamante encantada. Hum, tá. Deixa eu ver aqui se só tem alguma. Ó, enquanto você tá fazendo, encantando ela aqui, vou fazer um ritualzinho, tá bom? Beleza, encantada. Bom, agora que você tem a espada de diamante encantada, me dropa isso aí. O que a gente vai fazer é reforçar ela. Pra reforçar ela, no caso, eu que vou fazer pra fazer a magia que eu tenho os pontinhos, tá bom? Então, me dropa ela aí. Foi. Ó, se você olhar a descrição da espada, ela vai estar com o indestrutível. Não é o indestrutível igual do Lieutenant Stella, que nunca vai quebrar. É o indestrutível temporário, mas a gente precisa dele. Então, você consegue pro dengue? Cara, maneiro, maneiro. Tem que ir lá pro dengue? Vamos ter que ir lá pro dengue. Você tem como colocar uma história lá, alguma coisa? Tem, tem, pode ficar tranquilo. Então, show de bola. Senhor Knight. Let's go. É, notícia ruim. O dragão não tá spawnado, mas vai ter que spawnar o dragão. Tá, você trouxe os cristais? Não, você tem aí? Eu vou ter que fazer. E o que você vai fazer é o seguinte. Sabe quando o dragão solta aquele bafo do dragão? Sim. O seu objetivo é defender com sua espada, com o bafo do dragão. Na hora que ele tacar o bafo do dragão... Defender com ela? É, ó. Na hora que ele vier com o bafo do dragão, você vai segurar com o botão de defesa da sua espada. Cara, você não vai acreditar. O quê? Eles destruíram o velho, meu Deus do céu. Faz mais. Beleza. Ah, que ódio. Agora vai dar certo, hein. Foi. Pô, vê se sua espada ainda tem indestrutível. Tá, certinho. Tá, então é só se esperar ele tacar o bafo do dragão, você entrar no bafo e segurar o botão direito, tá bom? Beleza. Bem que podia dar aquele efeitinho, né, igual no pvp do Minecraft, que a gente só girava aqui, apertava com o botão direito e fazia o sininho. É, ia ser mais fácil, mas infelizmente não faz. Ó, pra facilitar o mundo aqui, ó, eu vou quebrar uma ilha dos cristal pra você, tá bom? Show. Oh, foi! Deu certo! Caraca, que maneiro, velho! Já? Já! Que ótimo! Era pra demorar? Era pra ser difícil? Eu não sabia se era tão fácil assim, porque até que eu não lembrava, mas então, bom, deu certo, uai, ótimo. Perfeito! Agora mata esse cara! Pera, foi você que matou ou foi eu que matei? Foi eu. Ah. Ah, eu me senti tão especial que pensei que foi eu que dei o tapa. Ah, ele pediu que foi tu. Ah, legal. Foi eu, hein. Oh, parabéns, Light. Elijão, sabe o que é mais legal, velho? O quê? Ela faz um sinalzinho de time, você consegue ver? É, ela é bem legal, por causa que é o seguinte, defende com ela aí. Ó, agora abre o inventário. Vê quantos de dano ela acumulou. Mil de dano, velho! Então, foi quantos de dano eu tenho em você, então agora, tipo, se você me dá um tapa, eu vou tomar mil de dano. Então, eu não vou fazer isso, então eu vou garantir. Ah, ah, é certo. É. Ué, caraca, tancou. Aí ela acaba. Ah, entendi. Não, mas é maneiro demais, cara. Pelo amor de Deus. É, ela é bem hype, né? E a pessoa que levar o tapa dela, conforme ela for andando, ela vai levando mais dano. Caraca. LG, seguinte. Ah? Eu nem sei como te agradecer a isso, então tá na hora de eu te dar os presentes que, pra mim, são coisas muito importantes. Cara, quem fizer é a história pra mim, eu acho que você vai adorar. Beleza? Oh, você vai me dar um palio? Não, palio não. Eu nunca tinha essas paradas de carro, não, tá ligado? Eu também não, eu não sei nem ligar um carro, sabia? Oh, cara, o que que é carro? Mas eu sei dar de skate, serve? Eu sei, você vai dar um Felipe, sabia? Esse aqui é o pra gente, que eu acho que você vai gostar dele. Não sei, mas vamos ver como é que fica. Eu te ajudei esse tempo todo pra isso. Eu não terminei? Você ficou triste? Caraca, você ficou muito lindo, LG, na moral. Cara, Knight. Eu fiquei muito gato. Você ficou muito style, velho. Cara, eu fiquei muito hype. Cara, eu simplesmente fiquei muito hype. Caraca, mano. Bota isso aí, bota isso aí. Eu não tenho, foi a minha. Tá lavada, assada. Onde, onde? Mas agora, pra completar... Ah, não acabou? Não, esse aqui é o presente, jogou full do meu coração. Eu vou te dar a magia, que eu acho que é a melhor magia desse servidor inteiro, LG. Amei, amei. Você sabe qual que é? Não sei. Qual que é, Natália? Eu vou te dar o poder do Anel do Tempo. Você pode parar no tempo quem você quiser. Se mexe aí, se mexe aí. O servidor inteiro. Eu consigo, Ju. Ah. Mas você pode parar o servidor inteiro agora. E, LG, até hoje, eu não descobri qual que é o range desse negócio. Então, tipo, eu acho que é uns 200 blocos. Quem tiver em volta, vai ficar congelado, mano. Posso ficar tranquilo, que eu vou usar esse item pra ser bem chato, gentinho, que eu gosto. Cara, você curtiu o presente ou você quer mais alguma coisa? Eu amei, mano. Eu tenho uma roupa bonita e vou conseguir alastrar a vida de todo mundo. Pra mim, não tem coisa melhor que isso. Perfeito, LG. Muito obrigado mesmo, cara. E é isso, velho. Tamo junto. Tô muito feliz. Eu que agradeço aqui, ó. Aliança, Lajota, Natália. Luísa. Agora é Luísa, oficialmente, né? Luísa e Natália, os amigos do skate. Let's go. Valeu, LG. É, yo. E agora a gente só tem aqui encontrando o Elquinho pra poder começar a se formar essa cidade. E, finalmente, nessa cidade, Bala, Tchunai, pronta, beautiful, bonita. E deixa eu tirar esse encantamento aqui, pro Elquinho conseguir ver minha roupa nova, mano. Eu vou com essa roupa do Elquinho. Enfim, vamos lá encher o saco do Elquinho, vai. Nossa, o Elquinho mandou uma reforma Pedro aqui, que ficou da hora, né, gente? Olha que hype. Olha aí, Elquinho! LG! Elquinho! Caraca, mano! Tá, eu tô vivo, é o que importa. Estátua! Tudo bem, LG, você tá meio diferente. Eu tô sentindo os efeitos meio estranhos. Você acha que eu tô diferente porque eu parei o tempo ou por causa da minha roupa? Com certeza por causa da sua roupa. Ah, então tudo certo. E aí, Elquinho, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem. Eu achei sua roupa muito hype, viu? Gostei bastante. Eu ganhei da Natália. Natália! Tudo bem, amigo, e é o seguinte, você viu que eu terminei minha casa aqui? Ô, Elquinho, sua casa ficou simplesmente do balaco-baco. Aê! Mas eu vou te falar um negócio. É, eu tô chamando de casa, mas eu acho que ela não vai ser casa não. Eu acho que vai ser só oficina de trabalho mesmo, viu? Ah, é? Então você vai começar morando comigo? Acho que sim. Hype, 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 hype. Ah, então beleza. Então tá. E se você precisar de espaço também pra fazer mais alguma coisa, aí dentro vai ter muito espaço, LG. Só que tem um detalhe importante. Eu queria aquele sistema maroto de cabo lá que você fez do Applied. Você acha que dá pra puxar? Ah, você quer que eu puxa os itens pra cá, o sisteminha? Uhum. Beleza, vai funcionar. A única coisa que não vai dar pra puxar, eu acho, vai ser o do Tom Storage, por causa que é o seguinte. Eu pensei que sua casa ia ser aqui, né? E daí o sistema acha que não chega lá, mas dá pra fazer o Applied também. Chega, chega. Chega, eu acho que se você puxar os cabos do Applied já funciona pra acessar no chão, igual ficou lá na sua casa. Ficou bem da hora. E do Tom eu tava usando enquanto eu tava construindo, então acho que tá safe. Ah, então de moça, mas bota Applied onde você quiser. É só você marcar, mas depois a gente faz isso, porque é o que hoje vai ter que informar a cidade. É verdade, mano. A gente vai fazer a área principal ali da praça, né? Dos lagos. Ah, então, a minha ideia era a gente terminar de dar um sentido pra suas, arrumar o lago e o que você precisa de uma pracinha, que tu acha? Gosto da ideia, gosto da ideia. Eu tô afim de construir, então bora. Vamos lá, vamos lá o bizu, vai. Ó, bom, bom, bom. Ó, Erkin, se você olhar, a cidade tá muito da hora. As lojas. A parte que era pra mais perfeita tá meio memes, né? Então, é, mais ou menos, sim. Mas você viu pra cá, LG? Ó, pra cá o bagulho evoluiu, ó. Ó, você já viu isso aqui? Ó, aqui tá da hora, aqui tem um posto agora, é da You, não é? É da You. Aqui tem um posto, tem um terreno limpo, tem estradas, tem uma subida. Eu acho que também que a gente pode fazer, Elkin. A gente tem que pegar um pouco dessa área aqui pra se basear, tipo, por exemplo, arrumar essas pedras feias aqui, espalhar grama, vegetação, os lugarzinhos pra sentar, colocar umas grades de segurança aqui pra ninguém cair desse barranco. Eu queria muito trabalhar no lago, Elkin, eu sinceramente queria muito trabalhar no lago, cara. Eu acho que a gente precisa trabalhar no lago, porque essa é a parte inicial da cidade, quase todas as lojas estão em volta disso e a gente não entregou essa obra, então a gente tá devendo. Sim, sim. Ó, o que você acha de fazer, aquele esquema que a gente sempre faz, que é, tipo, a gente vai reformando parte por parte e vai mostrando pro povo. Concordo, gosto muito da ideia, mas eu tenho uma outra pergunta pra você. O que você acha de fazer árvores de Sakura aqui? Tu quer gastar aquelas foias roças que você pegou, né? Quero. Bó, bó, bó. Ó, é bom porque eu não sei fazer árvore customizada, você me ensina do Japão, não tem uma coisa nova, né? Tá bom, pode ser. Aí vai ficar bem legal a praça, com os lagos reformados, umas árvores, acho que vai dar vida nova pra cidade. Tá, então, mas só pra gente ter um rumo, vamos fazer o primeiro passo, se a gente arrumar essas bordinhas aqui, pra fazer a sua se conectar com aquela parte e com aquela parte, só pra todas as suas funcionarem, pra depois a gente começar a fazer o resto? O que tu acha? Pode ser, bora. Tá, então fechou. Então bora, Arkin. Vamos lá, de rua, galera. Uh! Joaquim, anda aí. Ah! Vai trabalhar, Arkin. Ah, é tudo isso, Elidio. Tem que chegar na polícia ali primeiro, ganha 20 mil reais na vida real, tá bom? Não! Não! Eu vou de costa, meu chique. Ó, aqui, vou dar um girinho ainda. Ó, 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 de costa, Arkin, de costa, de costa, de costa. Ih! Ah! Ih! Bom, depois a gente paga em sorvete, tá bom? Ó, louco, ó, louco, fechou então, Arkin, fechou. Tá, bora lá. Ó, gente, seguinte, vou mostrar pra vocês aqui algumas atualizações de como tá ficando. Obviamente ainda falta muito trabalho, mas, ó, temos ruas, ruas que passam por aqui, por aqui, tudo. Fechamos essa rua aqui, que é uma rua sem saída. Arrumei os blocos, tava tudo nada a ver aqui. Pra cá ainda não mexi nada. Aqui, olha, agora essa rua do banco, esse morro vem parar por aqui, ó, encostando aqui. Vou arrumar mais aqui ainda, né, obviamente, né? E a rua daqui conecta. Então, mano, primeiro passo que era fazer todas as ruas se conectarem, já está concluído. Eu só tenho que arrumar essa rua sem saída aqui, fechar ela aqui, e dar continuidade nas obras. Mas, tá indo, galera, tá indo. Galera, depois de muito tempo, muitas horas de trabalho, eu e o Manoquinho finalmente terminamos de fazer a reforma na cidade. Vou falar do fundo do coração, ficou hype, né, Alquinha? Mano, ficou incrível. Eu não esperava que ia ficar tão bonito ali, gente. É, eu tô feliz demais, pra ser sincero. Ó, queria comentar que, primeiro, a gente fez umas ruas aqui fechando, a gente fez essa decidona aqui bonita. Porém, eu quero mostrar a parte mais legal primeiro. Alquim, faz o 3, 2, 1, já, vai. 3, 2, 1, já. Galera, olha essa vista, mano. Que da hora. Temos aqui o riozão da cascata, que o Alquim sonhou desde o dia que a gente escolheu essas montanhas, né, Alquim? Nossa, finalmente, né, LG? Ficou incrível. É, a gente vai ver, tem umas arvrinhas loucas que eu aqui. Até o Alquim me ensinou a fazer árvore, gente. Ele que fez todas aqui, mas ele me ensinou a fazer árvore. Eu vou fazer nas próximas séries, nas próximas oportunidades de fazer árvore, que é essa série aqui. Eu sou o Alquim que faz árvore, essa série aqui. E olha, canteirinho de flores, tem rocha. Mano, mano, a melhor parte é essa aqui, LG, parabéns. Gente, isso aqui foi autoria minha, ok? Obviamente, estou aqui nos vários pitacos, mas foi autoria minha, gente, isso aqui. Ó, ó, você entra aqui na cidade, tem a estrada e tem uma descida do canteiro de flores, mano. Olha que lugar bonito, gente. Ó, na moral. Lindo demais. Lindo demais. Vou dar uma repassada aqui pra vocês verem aqui, ó, os murinhos aqui bonitos das ruas. Aqui também nessa entrada da cidade. E basicamente foi isso. Obviamente tem mais cozinha pra fazer, porém eu e o Alquim vai chegar pro outro dia, porque hoje o vídeo já está gigantesco e já está bem tardão. E eu e o Alquim vai dormir, né Alquim? É isso mesmo. Então se você gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. E na sua tela está aparecendo dois vídeos pra você clicar. E é isso. É nóis falou. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau.